Embora sejam refúgios sagrados para oração e reflexão, os paranormais afirmam que sua conexão com a morte e o mundo espiritual também podem tornar as igrejas ímãs para atividades fantasmagóricas. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween, eu sou a Monique e nesse vídeo 10 histórias assustadoras de igrejas ao redor do mundo. Localizada na Virgínia do Norte, a histórica Igreja Episcopal de Áquia, construída em 1757, permaneceu por 200 anos suportando guerras, incêndio e abandono. A lenda diz que em meados do século XVIII, uma jovem fugindo de uma gangue de salteadores refugiou-se na igreja, escondendo-se dentro de seu campário. Os ladrões encontraram a mulher e a mataram, deixando seu cadáver para trás. Anos depois, quando a igreja retomou os serviços religiosos após a Guerra Revolucionária, os restos mortais da mulher, esqueletizados, foram encontrados por paroquianos, que afirmavam que seu corpo tinha os cabelos dourados tão vibrantes quanto os de uma mulher viva. As manchas de sangue do incidente permaneceram nas tábuas do piso por quase um século. Até os dias de hoje, os fiéis ouvem passos correndo no cemitério da igreja, bem como os sons de uma luta violenta. E o mais perturbador é que a figura de uma mulher com longos cabelos loiros é vista nas janelas. Originalmente construída em 1841 pelo padre John Stephan, a paróquia é uma das mais antigas do Brooklyn. Foi construída ao lado de um cemitério onde funciona atualmente uma escola. Testemunhas relatam passos fantasmas e vozes misteriosas que são frequentemente ouvidas ressoando por todo o prédio e as luzes do ginásio acendem e apagam sem motivo. Entre os inquilinos fantasmagóricos, o espírito do segundo sacerdote, Monsenhor Michael May, ainda transita pelo local. E em 1897, o tocador de sinos George Stells foi assassinado no vestíbulo da Santíssima Trindade. A impressão da mão ensalentada do assassino ainda está presente na escada que leva à torre do sino da igreja. Os paroquianos também afirmam que George pode ser ouvido vagando pelos corredores e é responsável pelo toque inexplicável dos sinos da igreja. A Abadia de Mortimer é um dos locais mais assombrados da França. Foi construída em uma floresta para abrigar monges no século XII. Abrigou centenas deles até o século XVII, quando o cenário político levou ao seu declínio. Entre as mudanças operadas pela Revolução Francesa, estava a desconfiança das instituições religiosas. Suspeitos de acumular riqueza, os monges foram caçados e assassinados. Em 1863, a Abadia foi comprada pela família De La Rue, que foi atormentada por luzes e sons horríveis, portas e janelas abrindo e fechando por mãos invisíveis e uma procissão de monges espectrais. E mesmo após exorcizarem o terreno, eles precisaram abandonar o local. Considerada o coração de Nova Orleans, a Catedral de St. Louis é a mais antiga da América do Norte em operação contínua. Construída em 1727 pelo monarca francês canonizado, rei Luís IX queimou completamente durante o grande incêndio de Nova Orleans em 1794. Reconstruída na década de 1850, a atual igreja foi transformada de Catedral em Basílica em 1964. Seu espectro mais famoso é o fantasma do heróico monge Perry Dagobert, que morreu de causas naturais em 1776 e ainda pode ser ouvido entoando seu kiri nas manhãs chuvosas. Alguns afirmam ter testemunhado o monge de Manto, liderando uma procissão fúnebre fantasma das portas da Catedral até um beco próximo. Abadia Agostiana de Santa Catarina abriga uma das assombrações mais temidas da Irlanda. Fundada em 1298 e censurada em 1428 devido a algumas irregularidades, essas supostas irregularidades aparentemente incluíam a prática de magia negra. Outra lenda associada à Abadia de Santa Catarina é a trágica história da Condessa de Desmond. Fugindo de agressores com seu marido, ela foi atingida por uma flecha e foi enterrada em uma cova improvisada no terreno da Abadia. Avistamentos de sua figura fantasmagórica vagando pela floresta ao redor da igreja levaram a uma investigação de seu túmulo, que revelou que ela havia sido enterrada viva. Tendo recuperado a consciência, ela tentou sair da sepultura em uma luta frenética pela vida. Construída em 1350, a igreja de Santa Maria de Bedfordshire, na Inglaterra, tem o altar apontado para longe do sol nascente e, portanto, para longe de Deus. Uma direção errada de acordo com os costumes atuais, porém de acordo com os costumes medievais que tinham os altares em direção a Jerusalém. No entanto, essa reputação sinistra fez do edifício em ruínas um ímã para praticantes das artes das trevas. Em 1963, a igreja foi alvo de ladrões de sepulturas que exumaram os restos mortais de Jenny Humberstone, esposa de um boticário que morreu em 1770. Seus ossos foram utilizados em um ritual e a igreja enfrentou uma onda de profanação e danos ao seu cemitério, levando as autoridades locais a remover as lápides e arar a terra para encerrar com os rituais feitos na igreja. A Capela do Príncipe Frederic, na Carolina do Sul, construída em 1859, levou mais de 16 anos para ser concluída, resultando em uma torre pitoresca com portas maciças. A igreja atendia principalmente aos plantadores de arroz, mas com o tempo, conforme a produção da safra diminuiu, os plantadores de arroz ganharam menos dinheiro e, portanto, a própria igreja caiu devido à falta de reparos. Durante esse tempo, um dos empreiteiros contratados para trabalhar na igreja subiu no telhado e caiu para a morte. Disse que o fantasma dele assombra a torre cineira da igreja e o terreno. Para preservar o legado da igreja, uma cerca com arame farpado foi colocada ao redor para afugentar caça e fantasmas. Esta pequena igreja no Texas está abandonada desde 1917 e fica a quilômetros da cidade, sendo um ótimo local para acampar. Mas diversos visitantes ouviram vozes inexplicáveis e luzes estranhas na igreja à noite. Até mesmo um coro fantasma cantando hinos e o órgão são ouvidos no meio da madrugada. Até os presidentes podem ser fantasma nesse enorme edifício em Washington. Woodrum Wilson, presidente de 1913 a 1921, morreu em 1924 e é o único presidente enterrado na catedral. Seu fantasma vagueia pelos corredores, batendo sua bengala contra as paredes. Há também um porão onde um incêndio na biblioteca em 1946 deixou almas torturadas ainda presas. Muitos visitantes tiveram a sensação de que estão sendo observados ou uma extrema inquietação. Situada no mesmo lugar desde o século VI, não é de se estranhar que ela tenha fantasmas. Neste local estão enterrados Isaac Newton, Henrique VII, Elizabeth I, a Rainha Ana, Jorge II, entre outros monarcas. Ao longo dos anos, o fantasma de um monge foi visto flutuando sem tocar no chão. Ele é conhecido como Padre Beneditos e costuma ser visto deslizando pelos claustros por volta das 5, 6 da tarde. Sua forma fantasmagórica parece bastante sólida e ao longo dos anos muitos visitantes conversaram com ele antes que ele flutuasse e desaparecesse. Há também o túmulo de um guerreiro desconhecido e um memorial aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, além de um corpo não identificado de um soldado dos campos de batalha da França. E quando a abadia está bastante silenciosa, um soldado fantasma aparece de cabeça baixa antes de desaparecer no ar. Gostaram das histórias de igrejas assombradas? Você conhece alguma aí na sua cidade? Se gostou, deixa o like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!